Minha sincera opinião sobre a Super Meteor 650 doa a quem doer. É, americano, é isso mesmo. Hoje é vídeo de canto de mesa, segurando a câmera na mão, porque eu quero bater um papo com você próximo aqui nesse vídeo, onde eu quero dar a minha sincera opinião sobre a chegada, comercialização e lançamento da famigerada Royal Enfield Super Meteor 650 aqui no Brasil. Vamos lá, americano, vamos fazer uma retrospectivazinha dessa história toda. Vamos falar dessa polêmica aí do preço das motocas, que tem um preço no site, esse preço pode aumentar, eu acho que nós fizemos uma abordagem muito interessante na nossa live lá de terça-feira, mas tem um pouquinho de mais coisa para a gente entender aí. Mas antes eu quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, já sabe, né, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Americano, entrando na tela aqui, Mosquita Varejeira, meu filho, essa linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, a minha moto, aquela que eu fiz a moto de excursão a Tacama, várias outras viagens aqui pelo Brasil. Então cola lá e você pode participar do sorteio dessa moto e ajudar o canal Moto Diário a fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, vídeo opinião direta, sincera. Retrospectiva Super Meteor. A moto foi lançada na Índia no ano passado, início do ano passado, né, final do ano retrasado, início do ano passado, e demorou mais de um ano para chegar aqui no Brasil, tá? Até aí não tem problema nenhum, nós assistimos o lançamento dessa moto no cenário internacional, e a grande questão que fica é o seguinte, cara, vale a pena pegar essa moto agora? Vamos lá. Eu tenho uma resposta que talvez não agrade a todo mundo, mas eu acho que nós precisamos usar um pouquinho a consciência, né? A moto foi apresentada na segunda-feira, dia 8 de abril, nós fizemos uma live que lotou de gente aqui no canal, tivemos mais de 1.700 pessoas ao vivo, e nessa live nós mostramos a apresentação dessa moto, que foi um vídeo gravado, mas transmitido no formato live pela Roenfield, né? Chegou no preço de R$ 33,990, então ficou um pouquinho abaixo de R$ 34 mil com o modelo básico, o modelo intermediário R$ 34,490, e o modelo mais avançado um pouquinho, com bolha para a brisa e esse Cibar, R$ 34,990, 35 mil, vamos colocar aí. E aí a polêmica foi que um dos amigos aqui do canal mandou um contrato, que ele teria supostamente assinado com a concessionária, onde mostrava que isso não garantia a entrega de moto ou da Super Meteor no preço do site, tá? Porque, teoricamente, né, e nós não entendemos qual foi a métrica usada para essa história toda, essa moto poderia estar fora das 650 motos que foram ofertadas inicialmente a preço do site. Mas vamos lá, gente, tem uma série de inconsistências nessa história toda, e a primeira delas é que não existe uma informação oficial, por conta da empresa, falando que essas motos vão aumentar de preço, tá? Então, tem isso já. O que existe na realidade é uma especulação por nós mesmos, né, da rede social, inclusive por todos, né, de que, como já aconteceu em outras marcas, pode ser que no próximo lote tenha um reajuste de preços, tá? Pode ser que aconteça. Que não tem... ninguém foge dessas possibilidades aí. Mas o fato é que nos chamou bastante atenção ao lermos naquele contrato de que a pessoa que estava assinando o contrato, o contratado, o contratante, né, estava, na realidade, assumindo de que a assinatura dele dava o conhecimento, né, o entendimento de que, quando essa moto chegasse, ela poderia não custar o preço do site. Isso, pra mim, já me faria a não comprar essa moto de jeito nenhum, tá? Não que eu não goste da moto, eu acho que a moto inaugura uma nova fase aqui no Brasil, principalmente do motociclismo custom, né, com uma moto que tem cara de moto custom, que tem pegada de moto custom, que vem para, de certa forma, interromper uma fase de muitos anos aqui no Brasil sem motos custom, mas, sinceramente, não é a última do lato cheio do pacote, né, gente? Vamos lá. E o preço também não é o preço caro, não. Esse preço está muito dentro da realidade. Se nós compararmos o preço dessa moto com motos de outras marcas, como, por exemplo, que não tem nada a ver com o motocusto, mas a Saara 300 da Honda é vendida a R$ 35 mil, né? Então, quer dizer, não tem esse preço escandaloso, né? Muito possivelmente, a Kawasaki Eliminator 450 não vai baixar de R$ 40 mil, tá? Provavelmente, também não é uma informação oficial, tá? Pode ser que tenha uma ação aí por conta da Kawasaki e coloque um preço aí competitivo no mercado, né? Mas a expectativa dessa moto é R$ 40 mil, não tem conversa. R$ 40 mil Eliminator e acima de R$ 50 mil a VUCA 650S. Então, o preço da Super Meteor não é um preço absurdo, mesmo se ele subir um pouco, tá? É muito improvável, e aí eu nem vou fazer regra de três hoje, porque é um vídeo de opinião, é muito improvável que esse aumento seja absurdo, né? Que geralmente o padrão que nós temos observado na Royal Enfield, com outras motos, tá? Já aconteceu, tá? Sobe R$ 500 em cada modelo, sobe R$ 700, quando muito, sobe R$ 1.000, tá? Então, de novo, também não estamos falando de um aumento de preço absurdo, tá? Aí, tendo dito essa parte toda que já ficou longa, por que que não tem que ter desespero pra pegar essa moto? Gente, pelo amor de Deus, é uma moto que está chegando no mercado e uma moto que é bastante esperada. Então, a possibilidade que essa moto tem de ficar por um longo tempo, né? De ser uma porta de entrada pra outros modelos, né? E de ter uma longevidade, que é longevidade, uma vida longa dentro da operação da marca aqui no Brasil, é gigante. Então, você vai ter muita oportunidade pra ter essa moto na sua garagem, tá? Ao mesmo tempo, a chegada dessa moto, ela acaba que serve de estímulo pra outras marcas que têm motos custom, pelo menos pra começar a observar esse mercado. Honda, com toda a sua linha Rebel, né? Que faria muito sucesso por aqui. Marcas chinesas que estão chegando por intermédio de outras marcas chinesas. Vamos colocar as motos da Shinerai, que nós já temos três motos confirmadas, né? As três da chinesa Lifan. A K19, que aqui receberá o nome de Iron. A V16, que aqui receberá o nome de Denver. E a V16S, que aqui receberá o nome de Titanium. Sem contar que a Shinerai está aventando a possibilidade com unhas e dentes, essa conversa minha é direto com eles, de trazer motos da fama gerada, que é J Motors também, né? Da Qiyanjang, que são motos extremamente embarcadas de tecnologia, que estão conquistando principalmente o mercado europeu. Então, quer dizer, nesse momento onde nós temos uma grande gama de oportunidades e, aparentemente, um resgate do mercado custo nacional, será que é o momento para desespero? Ah, não consegui fazer pré-reservo, vou pagar mais caro. Daí, mês que vem faz, depois do meio do ano, compra a moto usada depois, compra as motos novas que vão chegar aí, testa, avalia, faz um test ride, se dê oportunidades, que não é o momento de dar esse holofote todo para a Roy Field. Não é. Como eu disse, é uma moto legal, é uma moto na casa das 650 cilindradas, que nós estamos órfãos há muito tempo aqui no Brasil, mas está longe de ser a última bolacha do pacote. Mas traz uma motorização muito boa, um motor que já está testado, avaliado, um motor bom, que é o motor da plataforma Twin. Mas vem coisa por aí, tá? Vem coisa da Bajaj, vem coisa das marcas indianas que estão aterrissando por aqui, TVS, Hero, a própria QJ, por intermédio da Shinerai. Então é hora de analisar a situação e colher os loucos da fama lá na frente. Conta pra mim o que você acha dessa história toda, papai. Deixa aí a sua opinião, que é muito importante, pra dar aquela moral pra gente e ajudar a gente a se manter ativos aqui no YouTube e impulsionar esse conteúdo. Um abraço pra você. Excelente final de semana, hoje é sexta-feira. Graças a Deus, se pilotar não bebo, se beber não pilote, deixa a moto, pega o Uber, fica de boa, porque semana que vem tem mais. Beleza? Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.